A Paper Excellence ganhou por 3 a 0 a arbitragem contra a JIF, que definia o caso da venda da Eldorado Brasil, empresa de celulose aqui em Três Lagoas. Com isso, a empresa da Indonésia assumirá o comando de 100% da Eldorado Brasil. A fábrica foi vendida pela JIF em setembro de 2017 para a Paper Excellence pelo valor de 15 bilhões de reais. Entretanto, os compradores entraram na justiça contra a JIF por violação do contrato. A venda estava condicionada ao pagamento de parte das dívidas da Eldorado pela empresa da Indonésia. O contrato previa que se em um prazo de 12 meses a Paper Excellence não cumprisse com os itens previstos no documento, seria só se a minoritária da Eldorado Brasil. A JIF da família Batista acertou a venda de 100% da fábrica. No entanto, em setembro de 2018, quando a Paper Excellence já detinha 49,41% das ações, a JIF declarou extinto o contrato sob a justificativa de que a JIF não havia liberado garantias prestadas em dívidas da produtora de celulose, uma pré-condição para aquisição do controle. A compradora alegou ainda que a JIF agiu de má fé, dificultando a liberação das garantias e que cobrou 6 bilhões de reais a mais para dar sequência ao negócio. O impasse foi parar na justiça e um tribunal arbitral foi aberto em abril de 2019 para analisar o processo de venda da fábrica que tem a JIF com 50,59% de controle e a Paper com 49,41% das ações. Há 15 dias, o tribunal arbitral chegou a uma decisão e a submeteu à matriz da Câmara de Comércio Internacional. Segundo publicado pela Folha de São Paulo, a Paper Excellence venceu a disputa e passa a ter 100% da Eldorado Brasil. Em entrevista à Folha, Cláudio Cotrim, diretor-presidente da Paper Excellence no Brasil, acusou a família Batista de ter solicitado 6 bilhões de reais a mais do que teria direito em contrato para finalizar a venda da fábrica de celulose. A JIF ainda não se pronunciou sobre o assunto.